Dinossauro Veio muito antes do meu tataravô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do Dinossauro Não é fácil de achar um fóssil Ainda mais haver um novo intacto Imagina ver um desses pico Eu corria logo pro meu quarto O meu papai já me explicou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Famento como um chimpanzé Valente igual a um leão E passo largo e da boca bem grande Dinossauro Veio muito antes do meu tataravô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do Dinossauro Dinossauro, Dinossauro Quero ver se você é bem rápido Se você quiser brincar comigo Corra para a frente Dê um salto Dinossauro Veio muito antes do meu tataravô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do Dinossauro Dê um salto 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 Amém.